A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Encontrei alguém que podemos recrutar, parece interessante. Enviando a localização. Recebi uma ligação de... Estranho? Isso não... Parem! Seus idiotas de merda! Meu perdões, mas quem é? Emma Child, diretora de contra-terrorismo do Sears. Vocês estão cometendo um grave erro. Vocês não podem... Sai do meu canal! Desculpa, pessoal. Eu levei um tempo para descobrir como nos hackearam. Tudo bem, Bagley. O lado bom é que a pista do Malick parece verdadeira. Provável que ela mantenha nosso agente por perto para tirar vantagem. Ou seja, ele deve estar no mesmo lugar que a Child. Todas as unidades a abordar. O suspeito desapareceu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.